A Polícia Civil de Rio Preto investiga o caso envolvendo um advogado suspeito de ter forjado o próprio sequestro dias antes do casamento. A repórter Joyce Cremonese tem os detalhes. Segundo informações da Polícia Civil de São José do Rio Preto, Marcelo Henrique Morato Castilho, de 34 anos, havia marcado para o último dia 6 de setembro em Brasília um casamento com uma médica de Rio Preto com quem mantinha um relacionamento há um mês. Dois dias antes da cerimônia, ela recebeu uma foto onde ele dizia que teria sido sequestrado. O suposto sequestrador começou uma negociação desconfiada. A vítima procurou o primeiro distrito policial e descobriu que o então noivo já estava sendo investigado por outro crime parecido. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso, que deu detalhes de como o suposto embaixador agia. Ele fazia uma aproximação com as vítimas e os seus familiares e a partir daí ele mostrava a condição dele de diplomata, de embaixador, mostrava requinte, uma pessoa articulada, uma pessoa aparentemente culta, poliglota e aí convencia a vítima e os seus familiares que realmente ele participava de um ciclo diferenciado na sociedade. E ao estabelecer o casamento, ele solicitava situações requintadas de altíssimo valor que às vezes eram bancados pela família ou pela própria vítima. Ele teria uma residência em São José do Rio Preto, porém aqui ele já não é localizado há um certo tempo e aí nós estamos buscando informações para saber do seu real paradeiro.